Ora, bem-vindo! Bem-vindo ao Brawl Rala! Onde que eu tô? Você tá em Brawl Rala! É, Val Rala, só que com Brawl no início, né? A gente tava falando lá com o Maurício do Marketing, ele, ah, o que vocês acham de colocar Brawl no início do Val Rala? Porque a gente luta aqui, né? Aí ficou Brawl Rala o nome da gente, da gente. Tá, mas você, desculpa, eu morri? Aham. Não, mas não tem como eu ter morrido. Você é Deus, só pra... Talvez, talvez, não sei. Não, então, vou contextualizar você, porque é tudo muito intenso. Eu tava numa torre com um amigo meu, de mais de 50 metros, com o meu amigo, a gente tava postando, ele, não, duvido você dar o salto da fé de costas. Aí eu tava... É, pois é. Foi aí, deu ruim, deu ruim, né? Ah, mas aqui é ótimo, você vai adorar. A gente luta pra sempre aqui. É, mas, Deus, olha, desculpa, eu não sou um cara de luta, eu não gosto, eu nem queria entrar pra Irmandade, uma mãe que falou, ah, abriu vaga pra Irmandade, 50 mil, vale a refeição, eu entrei. Eu só queria fazer parkour, não tem nenhuma área aí que só dê pra fazer parkour. Não, não tem, a gente, ó, segunda tem luta, terça tem luta, não tem parkour, quinta luta, sexta luta, e parkour? Ah, parkour não tem, parkour não tem, mas você pode lutar, ah, tá. de segunda a domingo, com várias lendas, que você vai, por exemplo, o Rayman tá aqui, o Rayman, eu não gosto dele. Tem o Anakin Skywalker, o Anak, o Anakin morreu? Ué, meu filho, ele é Darth Vader? Ele é o Darth Vader? Aqui vocês ficam dando spoiler? Eu não vi, eu assisti de ordem diferente. Com licença, eu vou embora, que eu não vou ficar aqui tomando spoiler, não. Isso aqui não é o paraíso, não. É mole. Nós trabalhamos nas sombras, para servir à luz. Quem nós somos? Eletricista! Ei, Den, a gente chamou você aqui hoje, porque a gente tá achando o Watch Dogs muito parado, né? A gente queria dar uma mexida na série, nos jogos como um todo, e por isso que a gente queria saber também, sua opinião sobre isso. É, tio Rubio, eu concordo com você, eu acho que tá tudo muito fácil. Eu sou o Aiden, né? Eu hackeio... O que você me pede que eu não hackeio? Eu hackeio celular, eu hackeio conta de banco, já hackei o Banco Central, pô. Então, assim, tá faltando desafio, concordo. Acho que tá faltando desafio. Pois é, por isso que a gente resolveu trazer pra você a sua galeria antiga de vilões para os próximos jogos do Watch Dogs. Não, não, peraí, 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 peraí. Você não tá falando deles, né? Claro que tô falando deles. Claro que tô. Não faz isso comigo não, por favor. Podem entrar os vilões do novo Watch Dogs. Tudo menos isso. Eu hackeio quem você quiser, mas com o impressório eu não mexo, não faz isso comigo. Aiden, calma, que ainda tem alguém aqui que quer falar com você. Atende aqui. Não é que eu tô pensando. É, pode atender. Por favor. Por favor. Ézio, em quem você vota e o porquê? Boa noite, Amadeu. Boa noite, Brasil. Então, hoje, assim como toda semana, é um voto muito difícil, mas hoje é especialmente difícil porque vai ser um voto no Aiden, tá? Eu não consigo mais lidar com ele aqui na casa, com aquela caixinha dele de bruxaria que ele fica o tempo inteiro ali, que tanto mexe naquilo ali. Não gosto daquilo. Imagino que, da mesma maneira que me incomode, incomoda vocês em casa também. Então, pra mim, é o Aiden fora daqui. Uma questão de, bota assim, afinidade, se você quiser diminuir um pouco o tom, mas pra mim não tem como, tá? É o Aiden. Entendi. Então, esse é o seu voto, né? Obrigado. Pode sair. De nada. Beijo, Itália. Aiden Peirce, pode entrar, por favor. Sente-se, por favor. Aiden, em quem você vota e o porquê? Aiden, em quem você vota e o porquê. Que isso, rapaz? Sai do celular, por favor. Lembrando que estamos ao vivo. Boa noite, Amadeu. Boa noite, Brasil. Vim aqui pra jogar. Não tô aqui pra perder tempo, principalmente com gente arcaica, pensamentos retrógrados. Aqui é atualização sempre. Não tenho afinidade, não tenho nada contra, mas vou voltar no Altair, que é um cara muito retrógrado, tava cortando legume com o Hidden Blade enferrujado e acho isso nojento. Meu voto é nele só por causa disso mesmo. Então esse é o seu voto. Posso sair? Pode se retirar, por favor. Valeu, Chicago. Altair, pode entrar, por favor. Altair? Altair? O que é isso, rapaz? Cadê o Altair? Isso, muito bom. Tá ótimo. Tá bem legal mesmo. Isso, que isso? Sai, sai, sai. Vem cá, vem cá, vem cá. Fica aí, por favor. Deixa eu tirar as fotos de você, por favor. Que isso, meu irmão? Tá maluco? Falou, falou. Que palhaçada é essa? Eu contratei você pra tirar foto minha. Quem é esse maluco aqui? Amigo, você não sabe quem ele é. Eu tô nem quem ele é. Você sabe quem eu sou? Não. Sou Jason Brody. Eu sou o Far Cry, meu irmão. Calma aí. Isso, isso. Mas quem é que tá na capa do jogo? A capa do jogo é o carcete. Fale o senhor, só, meu irmão. Tu cala a sua mão. Não mete comigo, não, rapaz. Não mete com você. Isso, seu Vaz. Ai. Agora, você nasceu pra isso. Sem camisa, seu Vaz. Repete sem blusa, seu Vaz. Ai. Corta, corta, o que é isso? Corta, de novo, meu amigo. Isso aqui não é o Hot Dogs? Claro que não, cara. Isso aqui é um curta que eu tô fazendo de tecnologia da informação pra botar no festival lá fora, cara. Você acha que eu tô aqui porque eu quero. Você acha que eu errei porque eu quero. Isso é culpa da sua equipe, que manda e-mail cruzado para pra mim e eu tô aqui. Você apresunta o meu ator de novo e a culpa é nossa. A culpa é minha? Olha, eu tô por aqui com você. Eu já tô com a voz ferrada. Eu não tenho paciência pra lidar com a gente igual a você. Resolve o problema. Sai daqui e tira esse moleque daqui. Vou tirar nada. Alguém vai tirar. Alguém tira esse moleque daqui e vai embora. Vou te processar de novo. Ah, vou processar. Ah, bobão. Onde eu tô? O que que tá acontecendo? Ora, ora, ora. Altair? É, Ju. Auditore. Finalmente você vai pagar pelo que você fez comigo, seu idiota. O que eu fiz com você, Altair? Tudo que eu fiz foi pela franquia. Ah, mas ele tem um coração tão bom. Tão da galera. Você acha que você é melhor do que eu? Só porque você consegue contar até 10 sem a ajuda dos dedos dos pés? É isso? Altair, de onde você tirou isso? A gente é irmão? A gente tem uma coletânea juntos? Você tem uma coletânea só sua? Lógico, eu tenho dois jogos. Você só tem um? Eu tenho dois. Olha como você não presta atenção. Você não conhece Altair Chronicles pra DS Mobile? Não, você vai ter que me desculpar que realmente eu não... Tá vendo? Eu não sabia. Você é narcisista, Ezio. É tudo sobre você. O mundo gira em torno de você. Mas quer saber? Chegou a sua hora. Eu não tenho mais nada a perder. Você vai fazer o que, Altair? Você vai conhecer seu pior pesadelo, Ezio. Não, Altair. Não, Altair. Não. Não, Altair. Por favor, não. Ué. Não, o que é isso, Altair? Por favor, não. Não. Pensa na tradição. Na tradição. Fala, irmão. Não. Não. Apoio da vida Apoio da vida Apoio da vida